Música Fala galera, beleza? NerdStone aqui trazendo mais um vídeo de Skyblock pra vocês E hoje eu não fiz nenhuma coisa, eu fiquei invadiando, não construí mais nada Além do que a gente fez no último episódio, mas a gente vai fazer agora em vídeo Na verdade eu só plantei os fungos, foi a única coisa que eu fiz E eu também tirei os botões aqui da farm, porque os caras conseguiram mudar até a frequência do botão E daí eles mudaram aquela frequência que eu deixei, estavam apertando, eu peguei e quebrei os botões Por o botão de volta eles não vão conseguir, agora eles não mexem mais Aqui na loja eu também adicionei um pouquinho mais de item, agora tem os item de redstone Eu não coloquei o botão de pedra, nem a alavanca, nem o botão de madeira Por causa disso, eles podem vir aqui, apertar shift, mudar a frequência e acionar as farm ali Então eu estou deixando os tem por enquanto Até desarrumar esse bug dos outros, poder apertar, mudar a frequência na ilha dos outros Hoje a gente vai trabalhar inclusive com esse sistema aqui de redstone Deixa eu ver se tem pistão aqui, os caras não vendeu pistão pra mim Vou ter que comprar um monte, só venderam um botão Aqui tem pouquinha coisa, botão os caras encheram aqui, porque acho que eles craftaram Não vale a pena vender Agora os outros aqui tem pouquinha coisa A gente vai fazer uma farm automática de melancia, vamos começar aqui Vai ser uma farm gigante, eu quero fazer ela daqui, até lá no final acho que não Mas até aqui assim, bem grande, bem alta, até o limite onde der Aqui mais ou menos até aqui assim de comprimento Quero fazer bem grandona Hoje a gente vai começar ela Só que antes disso eu queria dar uma arrumadinha na ilha Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, eu posso pegar aqui minha picareta com fortuna Pra colher os fungos, machado, uma picareta normal, uma pá Primeira coisa que eu quero fazer é tirar essa fonte de água aqui porque tá feio isso já Mais pra frente, talvez no próximo episódio eu já faça a lagoa ali Nessa arvorezinha, ali onde tá essa arvore Daí não vai precisar mais disso aqui mesmo Só preciso tirar essa água aqui Eu esqueci de trazer o bloco Agora vamos colher esse fungo aqui com a picareta de fortuna Ou melhor, vamos fazer um teste Esse aqui é igualzinho esse andar aqui São todos iguais Só esse último que tem uma fileira menos Vamos fazer um teste com a picareta de fortuna e sem Com a picareta eu vou colher esse primeiro andar aqui Vamos ver quanto que vai dar Vamos quebrar isso aqui e tudo Eu imagino que vai dar tipo uns 40, 30% a mais Com fortuna 3 né Vamos ver quanto realmente dá Aqui deu 5 pack e 34 5 pack e meio Vou deixar nesse baú aqui porque não tem outros então não vai misturar 5 pack e meio Agora aqui eu vou colher na mão esses pra ver quanto que vai dar O que? Vai reiniciar o servidor? Vixe, tô ferrado Vamos colher aqui rapidinho Com a mão deu 3 pack e 17 Vixe, vai voltar em alguns minutos Vou ter que voltar aqui daqui a pouquinho Vamos ver Com picareta de fortuna deu 5 pack e meio Sem picareta deu 3 pack e meio Como eu falei cara, uns 40, 50% a mais Aí, já voltou o servidor Aquele mega corte né Pra não mostrar a minha senha Eu vou pegar e vou replantar esse fundo aqui Já deu preguiça de colher tudo Na verdade eu colher é fácil cara O pior é ficar replantando assim Ainda que eu possa voar Senão era pior ainda Ah tá, o staff ali pra ver Vem um susto agora Vamos plantar isso daqui Aí, terminei aqui de plantar o fundo Eu tava falando com o carinha aqui Cadê ele? O Kado? Cadê ele? O cara sumiu Acho que ele foi aqui embaixo Ah tá aqui ó O GM aqui Ele é o gerente do servidor Gerente não, ele é o dono praticamente do servidor Ele tá trocando as minhas redstone aqui Porque essa redstone bugou Não tá dando nem pra abrir Essas daqui já dá ó Tá vendo? Elas bugaram Eles fizeram uma atualização Que mudou aquele bug Lembra que todos podiam apertar o botão aqui Eu já falei com ele Resolvendo esse bug Daí com isso tem que trocar tudo Tem que tirar e pôr de novo Porque elas ficaram bugadas Agora já dá pra abrir de novo Deixa eu guardar esses fungos aqui Pôr meu elmo Ele falou que vai fazer esse favor pra mim De trocar Porque não é minha culpa A culpa é deles Então daí ele já tá trocando aqui em cima Ele vai deixar na frequência 5 E lá embaixo ele vai deixar na frequência 4 Eu pedi pra ele fazer isso Ele tá fazendo agora eu acho Porque isso aqui é uma parte muito chata De ficar trocando a frequência Então já que ele se ofereceu Vamos deixar ele trocando ali E eu não pedi pra ele deixar na frequência 1 Porque a frequência 1 é o padrão Quando você põe já fica na frequência 1 Eu quero usar a frequência 1 Pra ficar aqui na farm de melancia Porque como aqui vai ser onde eu mais vou usar esse bloquinho Porque aqui vai ser uma farm grande Eu vou usar muito desse aqui Vai usar mais do que na de cacau Então vai ser mais difícil trocar aqui Então eu vou usar tudo ali na frequência 1 E eu não vou precisar ficar trocando Vou usar o padrão dele Com o que já vem Deixa eu vir aqui dentro Pegar os índios que a gente vai precisar O botão pra mim pôr de volta lá Pegar esses que eu tenho aqui Pistão Vou precisar guardar minha picareta com fortuna Ah, os baús aqui tá com tema de Natal Porque eu tô gravando no Natal Eita Não, não travou Caiu minha internet Aí, voltou Cara, vem, que louco Olha isso Não abre esse baú de baixo aqui Eu vim guardar minha picareta Não tá abrindo Qualquer outro baú Não, pera Esse aqui também não abre Só abre o baú de cima Como assim? Os meus baús de baixo não tão abrindo Ah, velho Eu até achei que tava caindo aqui A internet de lag Mas não Não tá abrindo Não sei porquê Então vamos deixar aqui minha picareta com fortuna Depois eu lembro de trocar Não sei se essa textura de Natal Tá bugando Sei lá que louquice que deu Aqui abre normal O chat tá funcionando Só o baú que não abre Eu inventou de bugar aqui O de cima abre Não sei Eu devo estar considerando Que tem algum bloco em cima Engraçado que antes eu tinha aberto E agora eu não abro Mas deu um bug aqui E os baú de Natal Aqui O baú com armadilha não fica De Natal Só fica o baú normal Daí fica estranho aqui Fica um baú sem Com Na loja ficou bonitinho Porque lá eu só usei baú normal Embaixo ficou os vermelhinhos Porque tem um só Aqui tem um só Na verdade só tem baú Ah não Aqui tem baú duplo Daí fica verde Mas só tem baú normal Daí ficou tudo colorido Bonitinho Deixa eu ver se ele trocou aqui Vamos ver Aqui tá na frequência 1 Eu vou pedir pra ele trocar de cima ali Deixa eu ver se ali embaixo ele trocou Ali embaixo eu acho que ele trocou sim Porque ele tava apertando agora É Tá na frequência 4 Agora ele vai por ele de cima na 5 Isso Beleza Agora vamos pôr os botãozinhos de volta Ah ele já pôs um de madeira aqui Vamos pôr o de madeira né Ele pôs um de pedra aqui Mas eu vou pôr o de madeira Porque tu quer pedra com pedra No chão não dá nem pra ver direito Esse aqui eu vou deixar na frequência 4 Que é Ali embaixo eu acho É ali embaixo Frequência 4 Esse aqui na 5 Agora ninguém mais vai poder mexer aqui Então eu já posso deixar assim O que ele já mudou vai funcionar ali ó Tá certinho Arrumar o chão aqui Vixe não tem bloco Vou ter que pegar Vixe pior que o bloco tá nesse balde baixo aqui Que eu não consigo abrir Que raiva Será que se eu tirar Aqui Tentar abrir Ele deixa Vamos ver Não deixa nem assim Ah não velho Tá de sacanagem Esse esbalou Tô me trolando hoje Esquece Vamos guardar esses pedregulhos aqui Aqui tem pedra lisa Vamos ter que fazer o bloquinho bonito Pra nós Aí beleza Agora é só tampar lá Eu tinha deixado cair no void Eu devia ter pego de volta Esse bloquinho aqui Que faltou Ele falou aqui Que o botão de madeira Vai ter permissão Pra quebrar os outros Ainda não tem Mas vai estar Então vamos deixar o de pedra mesmo Ou posso colocar em outro lugar Porque aqui na madeira do chão Quer dizer Na pedra do chão O botão de pedra não combina Aqui então Aqui não dá pra pôr na escada Onde que eu vou deixar esse botão então Vejamos Aqui no mural Não vai ficar legal Eu posso deixar aqui na loja O botão de qualifarma Vou deixar aqui mesmo ó Um botão aqui Deixa eu ver se tem uma pedra lisa Por sorte aqui na loja Por favor tenha Não abre O like bug chato Vou ter que vir aqui Pegar uma pedra lisa Só pra fazer o botãozinho Aí Mais pra frente Talvez eu faça uma central Teve ideia nos comentários Que eu falo isso Com vários botões Cada um controlando uma farm Como funciona com frequência Não faz mal a distância Não importa Esse aqui vai ser Pra levantar tudo E esse aqui vai ser Pra baixar Pergência 5 Aí Tá mudando ainda aqui Falta uns ali Mas tá certinho até agora E falando no mural dos inscritos Aqui Eu quase esqueci No último vídeo Eu tenho que pôr o ganhador aqui Eu até anotei Deixa eu ver qual é o nome dele Aqui ó Tá no Ctrl Z João Felipe Tem que pegar uma placa De novo Olha que saco E o baú E o baú não vai abrir O baú da madeira Quer ver que não vai abrir Falei Como que eu vou fazer agora a placa Vou ter que quebrar aqui Torcer pra vir uma placa Não quebra o baú também Ah não Tá de isoação Na verdade a madeira é o de cima Nem quebra o baú Cara Eu odeio esse baúzinho de natal Na moral Vou ter que ir na loja Comprar madeira Pra fazer a placa Calma aí Aí comprei a madeira aqui Esse João Felipe aí Foi o primeiro Que acertou a pergunta Que eu tinha feito Nos comentários Que tava valendo Um lugar No moral dos inscritos A pergunta era Quantos cacau Cabe No máximo Assim Pra mim Plantar Toda essa farm Na verdade Não é quantos cabem É quantos cacau Vai Pra mim plantar Em tudo isso aqui De madeira da selva Fazendo as contas Aqui eu tinha deixado Uns cacau Naquela print Pra vocês poderem enxergar Porque olhando assim Você não sabe De quantos blocos tem Tinha deixado o cacau Espaçado de um bloco Era facinho De contar Quanto que tinha Era só você fazer Isso aqui Comprimento Vezes a altura Multiplicar Esse resultado Por quatro Porque são quatro lados Aqui e já tinha o resultado A resposta era 1488 cacau Se eu não me engano E foi esse João Felipe Que acertou primeiro Eu tava olhando Os comentários lá Dando F5 Cada pouco Pra ver quem era o ganhador Eu também usei O ctrl F Pra ver se tinha Alguém Falado desse número E o primeiro Que apareceu Foi esse cara Então vamos pôr Aqui o nome dele Eu vou pôr igual Ele escreveu lá Assim Sem o acento No João Vou pôr igual Lá Igual era o canal dele Era assim mesmo João Felipe Tá aqui adicionado No mural dos inscritos E hoje Eu também tenho que pegar Mais um Então já que eu tô aqui Vamos escolher O mural dos inscritos Hoje vai ser assim O primeiro Carinha Que escrever no chat Não O chat tá desativado Não vai dar O primeiro que vem Na minha ilha Então Vai ser adicionado ali Vou publicar a ilha Então E o primeiro que aparecer aqui Pronto Já veio Você Vamos ver se ele é escrito Porque tem que ser escrito Pra ir pro mural dos inscritos Vamos ver se ele é o sortudo Vou até fazer uma pergunta Pra confirmar se ele é escrito Vamos perguntar se ele é escrito Primeiro Tá ele é sub Agora vamos fazer uma pergunta Pra confirmar Deixa eu ver Vou perguntar Quantos episódios do Skyblock Já foi Ele joga aqui Ele deve assistir Skyblock Mesmo que ele chegue perto Já tá bom Se ele errar por um Eu aceito Vamos ver Pior que nem eu Lembro Pera Deixa eu ir lá no meu canal Ver Tá eu vi lá no meu canal É oito Esse que vocês estão vendo Episódio número nove Ele falou que é seis ou oito Tá Fazendo a média da sete Sete tá A um Errado Então tá certo Ele entrou Era oito Mas ele falou oito mesmo Então ele acertou Perguntar né Se ele quer entrar no mural dos inscritos Vamos ver Beleza Vamos pôr ele então Daí no próximo vídeo Pra alguém nos comentários De novo Chablaubado Nossa que nome legal hein Chablaubado Isso Não É isso mesmo Tá aqui Chablaubado No mural dos inscritos Agora eu tenho que guardar Essas placas aqui Que eu não vou usar Na farm de melancia Inclusive eu já tô demorando demais No vídeo Eu tenho que fazer Essa farm logo Tá cá Aqui essas coisas Que eu não vou usar Vamos na loja Vamos começar Essa farm de melancia logo Vamos comprar As blocos Vamos fazer de quartos Será que quartos É muito caro 3 mil pack Hum Até que dá pra fazer de quartos Ou dá pra fazer de madeira também Madeira fica bem mais barato Fazer essa farm de madeira Pior que nem vai muito bloco Cara Vamos fazer de quartos mesmo Vai bem pouquinho bloco Dessa forma Não vai ter que passar Redstone por cima do bloco Vai ser que esse bloco aqui Não vai praticamente nada De bloco desse jeito Vamos precisar de água Ou gelo Vou comprar gelo Porque vai ser mais fácil Daí Estaca um monte Vou precisar de bastante terra Só que terra eu tinha Não sei se eu vendi na loja Mas vamos comprar aqui bastante Vou precisar dessas coisas De redstone Mas daqui eu acho que é só isso Né Vamos levar mais uns blocos Então Agora eu tenho que ir na barra Redstone E comprar um monte de coisas aqui Agora aqui eu vou gastar Minha grana Aí comprei um monte O que eu ia fazer aqui Esses blocos Estão com um nome diferente Não dá pra juntar Ah, eu lembrei Tem que pegar uma enxada Só que esse baú Ai, que raiva Vou ter que fazer uma enxada De madeira aqui pra mim Com essas coisinhas que eu tenho aqui Só no bolo de cima Que eu tenho acesso Não, vamos fazer de pedra Olha só que evoluído Que eu sou Vamos tacar Não, vamos guardar Esse bloquinho aqui Pegar aqui Fazer uma enxadinha de pedra Enxada de pedra Também não faz mal A única diferença Que vai quebrar mais rápido Então já vamos fazer duas Pra quando quebrar Ter outra Não fica arando devagar Então não tem problema E eu vou plantar a melancia Porque tá compensando Bem mais do que a abóbora E vai ser Ah, falta a sementa também Vou ter que Na loja comprar Semente de melancia agora Eu podia pegar lá Do meu baú Mas meus baú Tá tudo bugado Vou ter que pegar aqui Da loja Aqui, semente de melancia Aí, peguei um pack aqui Barra ilha Agora vamos começar a farm Finalmente Barra voar Fazendo voando Essa farm Vai ser uma maravilha Antes eu tinha que ficar Subindo nas correntes De água Pra construir a barra voando Nossa Beleza Deixar dois blocos De distância Da cerca Não Deixar um bloco De cerca Dois de distância Do limite da ilha Pra mais pra frente Quando for fazer Um murinho bonito Essa farm Não ficar atrapalhando Vai começar aqui Então Eu não lembro ao certo Qual que é o tamanho Dessa farm Mas eu lembro O padrão dela Era assim Aqui passa uma correnteza De água Daí pula dois blocos Passa duas Pula dois blocos Passa mais duas Pula dois blocos Passa uma correnteza De água Era bem assim Que descia As correntes De água E daí aqui do lado Tinha um espaço No meio Passava assim Eu fiz tanto Dessa farm Que eu lembro Assim como que constrói Isso eu não tenho Certeza O certo As dimensões Assim em blocos Quanto que vai Daí vim aqui Assim Tem que ter esse negócio De chão Pra água não ficar escorrendo Pela ilha toda E daí a gente já aproveita Aqui nesse meio Coloca um negócio De gelo Pra escorrer Aqui vai ser Terra Aqui ó Aqui assim Vai passar a terra Isso aqui É feito Desse comprimento Por causa Do comprimento Da redstone Aqui eu poderia Fazer um comprimento Bem diferente Inclusive Eu vou fazer Diferente né Já que Não é o comprimento Da redstone Que vai me limitar Aqui Vou fazer assim Vai passar duas Quantezas de água Aqui Duas aqui Duas aqui Não pera Uma correntes de água Já tá suficiente Não tá? Não Não tá não Preciso das duas Tá? Aí aqui passa duas Aqui Duas E será que eu faço Mais pra frente? Acho que não precisa Ser tão grande né Vamos medir Com a água escorrendo Onde que dá Deve a gente tomar Essa decisão A água escorrendo Vai começar a partir daqui Tem que sair mais alto Porque um andar Só com oito blocos Vai ser pouco Então a água escorrendo Vai começar a partir daqui O primeiro andar Essa água já servia Mas vai ter que ter Aqui do lado De qualquer forma Vamos pôr mais água Aqui Vamos ver até onde chega E a gente faz a farm até aqui Então Beleza Tá chegando até aqui Ó Dois em dois Vai chegar Aqui mais dois Aqui vai fechar assim Não Aqui Nossa Vai fechar certinho Maravilha Olha só Fechou certinho Aqui Dois em dois Vai chegar até aqui Na frente Deixa eu ver Aqui Onde tem esse buraco É onde vai Onde vai passar água Onde vai passar água É onde a terra Tem que estar arada Toda melancia Vai poder nascer pra cá Essa nasce pra cá Essas duas Nascem uma aqui Cada pedra Vai ter o seu bloco Pra nascer Aí aqui vai estar arada Aqui não vai estar Vai dar certinho Beleza Tá ficando mais aqui Que encaixa perfeito Vamos fazer a mesma coisa Desse lado então Aí fiz desse lado aqui também Dá até um orgulho assim Quando encaixa perfeitinho As coisas Agora eu tenho que ver Até onde que é o limite Da ilha Subir o máximo Que der aqui Vamos ver Tomara que seja bem alto Ixi Já acabou Vai ter que ser Só até essa altura A farm Mas daí ela vai vir Pro lado Vai caber bastante Aqui nessa altura Então que é o limite Deixa eu ver Aqui eu posso pôr Não Aqui não boto Aqui Tá aqui é o limite Vamos fazer Assim então Tem que subir esse canto Aqui pra usar ele Como referência Pra ficar certinho Alinhado ali embaixo Vamos juntar Os dois aqui Aí Fiz aqui Agora eu coloco O gelo Só que assim O gelo Não vai dar certo Teria que ser Com água Ou coloco o gelo Coloco o bloco Embaixo Mas eu tô errando Esse gelo Que raiva Ó Vou quebrando aqui A água já vai escorrendo Lá embaixo No buraco Vamos ver se deu certo Antes de mais nada Aí ó Encaixou certinho Não tá vazando nada E aqui ainda bem Que eu fiz Um pouquinho longe Do muro Senão cada pouco Eu saio do limite E sou teleportado Lá pro meio Da ilha Agora eu saí Porque eu voei demais Eu não posso voar Além do limite Senão também Estou teleportado Agora eu quebro Esse último Quebro o pilar Que eu fiz Que tá aqui O pilar lá de trás Tem que ter Agora esse aqui Já não tem Esse aqui Era só de referência Mesmo Agora vem a parte Mais legal Pistão Semente Bloquinho de redstone Terra E inchado Tá preparado aqui Olha a festa Agora Pistão Vai ficar Ah Precisa de apoio Pro pistão Né No caso Só a primeira Vai precisar de apoio Depois tem bloco De redstone Vai servir como O próprio apoio Aqui vai ser assim Aí assim Aí aqui em cima Vai o bloco De redstone Vocês já vão entender Por que Porque daí eu aproveito Essa mesma redstone Pro bloco de cima Também Tipo Eu economizo O bloco de redstone Assim Que não é muito barato Então se der Pra economizar É bom Não Era errado Aqui não era Vixe Não vai quebrar Terra Pula Vou ter que Quebrar ela E pôr de novo Agora eu tenho que Arar Onde tem água E plantar Tudo isso Aqui desarrou Porque não tinha água Ah Precisa de iluminação Também Vou fazer um esquema Com iluminação Já já Coloco aqui Só Beleza O primeiro andar Tá feito Agora vamos Pro segundo Eu venho aqui Nessa altura mesmo Começa o segundo andar Segundo andar E vou fazer a mesma coisa Coloco o pistão Aqui em cima Do bloco de redstone Daí a redstone Vai ativar O de baixo Dela E o de cima Também E como o cara Nessa falou O botão de madeira Todos vão poder apertar Então essa forma Aqui vai ser pública Eu vou pôr Botão de madeira Porque daí Os outros vão poder Apertar Vão poder colher Ela E poder pegar Os lucros Que der aqui Esse botão Eu vou deixar Aqui no chão Por enquanto Ele tá com a frequência 1 padrão Então tá certinho Tá ativando Quando eu quiser Crescer as melancia Vai nascer tudo Mas é que não vai Crescer agora Nesse vídeo Porque as mudinhas Estão pequenas Nem vai mesmo Agora pro terceiro andar Aqui vai ser Longstone Vamos comprar lá na loja A iluminação Isso que eu tava esquecendo antes Sabia que tá faltando Alguma coisa Vamos ver o que é mais barato 9 mil 8 mil Vixe Duas opções caras Vamos com a menos cara Então Barra ainda Se bem que nem vai usar muito Então o prejuízo Não vai ser tão grande Agora aqui Não vai precisar De bloco de redstone Então aqui vai ser lâmpada Pra poder iluminar A plantação A lâmpada aqui O sinal Sinal não A luz passa pela água Ilumina de baixo também E depois aqui embaixo Eu vou trocar aqui também Vou pôr lâmpada aqui Vai ser assim Um vai ser lâmpada Um andar O outro vai ser redstone Um lâmpada Um redstone Assim a redstone Sempre vai ativar todos A lâmpada também Sempre vai iluminar Todos os andares Eu vou intercalando os dois Porque não tem outro lugar Pra me pôr ali dentro Tipo a farm é bem compacta Ela aproveita bem o espaço Então tem que ser assim Não dá pra socar aqui Não tem um de pôr Se eu pôr aqui É muda Se eu pôr aqui É onde vai nascer melancia Aqui em cima Já é outro andar Entendeu? Aqui é a água Não tem um de pôr Agora vamos pro próximo andar Aqui é o bloco de redstone Não Aqui é a lâmpada Eu tô errando Aí agora sim Agora põe a terra E já vai pro terceiro andar Até que tá rápido Fazer essa farm Rapidinho Chegando em cima Aí fiz a terra Agora coloco o pistão É só repetir isso aqui agora Agora basicamente É a mesma coisa Não vou ficar repetindo Todos os andares Porque senão vai ficar chato Só vou terminar isso aqui Já arei errado de novo Vou encarar onde tem água Sempre Onde tem água eu clico Onde não tem eu tiro Aí Vou fazer mais Esse andar aqui Mais um Vou fazer o outro aqui Vou cortar Porque é o que vai dar Minhas melancia aqui Daí vai acabar a semente Vai oito por andar Não Oito não Vai dezesseis por andar Oito por lado De cada andar Porque tem quatro Vezes dois aqui Dá oito Daí dá pra fazer quatro Andares com esse pack Que eu tinha comprado Vou fazer aqui Mais esse andar Já volto Aí terminei aqui Esse andar Tá ficando assim Como eu falei Glowstone e redstone Glowstone e redstone Glowstone e redstone Vai invertendo os dois Assim a redstone Ativa todos Tá vendo? Ativou todos Assim a glowstone Ilumina todos os andares também E ficou legal Não fica aquele monte de fio De redstone Assim sem fio Vai ficar muito joia Até derrubou a areia Que eu tinha deixado lá Funciona assim Digamos que tenha Uma melancia aqui Aqui não vai dar Pra demonstrar Porque a melancia Não vai crescer Tá tudo pequenininho Até agora Se tivesse farinha de osso Eu usava Mas não tenho Não dá pra comprar Mas vai ser assim A melancia vai estar aqui Eu vou por um bloco Daí quando eu ativar Daí quando eu ativar o botão Ela vai cair na correnteza E vai vir aqui pra mim Essa correnteza vai trazer tudo Desde aqui Até aqui Então aqui vai ser o ponto de coleta Depois que tiver outra aqui do lado Eu não sei se eu faço ela separada Com a mesma frequência em todas Ou eu junto elas aqui Com uma correnteza nesse sentido E faço vir até aqui assim Daqueles lados lá Vem pra cá Essas vem pra cá E junto até aqui Acho que eu vou fazer isso Juntar todas Deu cara Pode vir Inclusive você vem aqui na minha ilha Ainda não pode Mas quando eu poder apertar esse botão Você aperta Vai ativar tudo Você vai pegar as melancia Vai lá vendo E ganhando dinheiro Vai ser farm pública Aqui pra ajudar vocês Eu fiz quase metade já Mas como acabou Alguns itens Como o vídeo já tá longo Vai ficar por aqui mesmo Guardar esses itens Pra aumentar a farm Depois do vídeo Não vou deixar no meu inventário Porque depois eu já vou trabalhar Aqui esses baús Não dá pra abrir Depois eu vou ter que organizar Aqui esses itens Que eu achei bagunçado Quando eu poder abrir Esses baús Não sei se é porque É os da atualização de natal Que não dá pra abrir Tá bugado aqui Mas isso eu resolvo depois Olha só que legal Que tá ficando a farm Olhando daqui Depois Claro Eu vou dar uma decorada Nela Quando eu estiver pronta Mas esse vídeo Vai ficar por aqui Deixa eu tirar o chapéuzinho Se você gostou Deixa o like Obrigado por assistir Valeu Falou Tchau 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 Tchau